E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Ele falou que me deu carona, eu tô vendo medo do Cervante, dirigindo pra Médica sem fazer réplica, e hoje eu que tô no volante. Conclusão, essa é a minha trilha, vou matar o Davi, já matei a Olivia, acho que é da mesma família, eu não entendo esses mano escroto, esses mano não tem esquema tático, não tem conteúdo nem informação, gastou pulmão que esse flow rápido. Gente, vou ter que fazer pedido, não quero ser jade nem sequela, é que minha tia pediu pra devolver o óculos dela, aê, foi mal, tem que ver em Fulepote, é dois versos, dois pilote, foi mal, não sabia que era só dois versos, mas não verso, eu sou melhor e eu sou sempre mais perfeito. Tá bom, então vamos fazer assim, sua avó tá passando bem mais visão do que o Davi. Aí rapaziada, ouve algum engano, o Davi tá com 16 a 4 anos. Aê, 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 tem que tá 4 anos é seu biglínio, faz uma melodia, história de speech é da cor do mal-lamburguídee. É a melody, mas não tem melodia. Amigo, na moral, seu falsete tá em dia. Pelo amor de Deus, irmão, se você é a melody, então fala pro Faustão. Então, mano, vem. Eu faço aqui um frio e eu te ganho com o Faustão. Você não ganha essa parada. Falta o falsete e a sua rima é mais piada. Aí, rapaziada, esse boda é o lacaio. Algum pirata vem buscar aí o papagaio. É o papacacua que mora nessa rua. Aí, aí, aí. Ah, 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 ah. Aí, seu palo, você é de papagaio. Aí, papagaio é você, porque cê fala o paparalho. Aí, não, mano, aqui eu chego e cê curua. Eu faço o falsete, mas sei que eu posso na rua. Calma, mano, você tá querendo arrancar grito. Se eu falar tudo que eu faço é um texto escrito. Aí, cê não entende, eu já passei sufoco. Se hoje eu falo muito, vai porque eu já fiz do dobro. Começou a dar e causou uma turbulência. Não falei tudo no meu ataque. Eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente, em barca, quem tem fogo, quem tem dinheiro. Passageiros com trezentos dentes embarcam o primeiro. Mentira, esse é vacilo. Primeiro vai criança, primeiro vai menino. Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo. Mas, primeiro de tudo, vai quem tem mais de trezentos quilos. Não é mentira, não é real. Não existe acento preferencial. Você ficou no primeiro banco, meu parceiro. Que o piloto falou, fico mais feio, morre primeiro. E se é mentira sua, tá ligado que cê não é nenhum mestre. Você que foi na frente, mas caso o avião batesse, seu peito servindo é vergonha. O avião se impactou. Agora vocês entenderam como a cara entrou? Mas, venha morrer primeiro em ser eterno. Falou que cê morrer primeiro, por cê ser o primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer, mas veio. Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, deixa eu falar pra você como é que é a treta. Seu peitinho que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem. Eu já falei, Johnny. Tava inveja, pus silicone. Enquanto você chegou no inferno, foi uma aparição. O capeta foi embora, sob nova direção. Você é o cabeirinha, né, meu mano? Eu sou do diabo igual o escala velho. Se você é o cabeirinha, então me chama até Black. Respeita o seu irmão mais velho. Porra! Mano, pedindo o diabo, sempre deu pra mim. Eu tô conhecendo como a sombra do diabo. Hoje vai se virar a sombra do torri. Porra! Vem, vem! Tá ligado, meu mano? Eu faço um brilho. Botar mão no ombro. Eu já ouvi alguém fazer isso. Mas eu sigo aqui. Estão mal provando, né, meu mano? Eu vou chegando que eu sou MC. Respeito, eu sou um milhinho antes de você. Me agradece por cê tá aqui com vó. Vem, vem! Você tá ligado que agora é muito bem? Mano! Você tá ligado que agora é muito bem? Você acha que você sabe fazer crepe? Não! Só ele sabe fazer crepe? Não! Moça! Olha quem diria uma criança mandando outra criança pra creche. E quem tá ligado, começa! Didi, 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 didi! Vamos deixar o bagulho doido, rapaziada. Só do respeito. Tirar com a mão pra cima, já vai dar o rebobar pra casa já. Pra ver se o bagulho fica melhor. Só do respeito. Oh! 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 Oi! Oh! Aô! Cê vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí debaixo Essa é uma parada, vai se fuder Você não é a roupidão, você é o barulho desse dia Meu maluco, meu maluco, eu sei se fuder Só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado, você é o arrombado Vai tomar no cu, mas só você que é favelado Vai tomar no cu, mas só você que é favelado Vai tomar no cu, vai pro futuro Vai tomar no cu do poço, aí do sangue tá livre Você pia o puto no bolso Olha, coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado Você tá ligado de você, né, cria? Pula também, só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro Sem maldade, você é rima pro dinheiro Não pago o Uber, não, você tá fudido Não valorizo quem paga, fica na cadeira É o removerno do dinheiro, não, não Tá de brincadeira, você acha que esse gratidão tá enchendo e mexendo a ver É o removerno do rapaz É o removerno do dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar, então vai na missão Você enche geladeira, eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morrendo com fome Garanto que eu morro só Você não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC Se eu resistir, você vai continuar a ti Porque você sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Bota o resto do suporte Você pensa realmente que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem Eu tenho um trabalho na rua É o fome que eu estou indo fome Ideia de amigão, você já tá ligado em mão na dita Você vem atropelando Porque não chega tranquilo e calmo Você sabe que no momento eu sou alto Mas nem assim eu fico atirando Porque você acha que é tudo isso mesmo Mas fica tranquilo abisando aqui na city Você acha que é dono do trio Aí, tô entrei lá nesse beat Mas você não sabe o que é isso Então estrada aí, aprende a contar Sem maldade, mano Eu cansei de dizer algo Por isso que aprendi a tirar E mano, sem maldade Eu provo que minha rima é brava Bate escada Bota que é algo Quem vai limpar o resto Salve algo Pode ser o Album Bob Pode ser o Album França Você é louco Não adianta Quem fica pra limpar as lambanças Quem faz é nóis É o hip hop Você não sabe Com a capita parceira Eu não vim pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o pique bagunceiro Você manda de camarada A lambança já tá no hip hop De miliano Desde o MC que paga De agressão De mulher e os amigos Passa pano Eu estou ganhando Que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de veranda Você apoia a lambança Então sou bem E te limpei com flor e pesa Quem em Cristo e em Mina Toma chat em quatro quilos Em time do Bennett E nos chega e manda verso Nós amassa Mano, é chat em quatro rimas O, 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 o Mandala que você volta lá Pro fundão da Lédia Porque eu tenho que ser exportado Você quis aqui Já tá classificado Tô esperando chegar pelo estado Tô esperando chegar pelo estado Por isso que você tá de vacilação Presta atenção Você tá esperando Eu já cheguei É muito bom Um público de alta, meu mano É 4 quilos, 4 rimas camarada Tão perdendo no terceiro, passou 4 quilos Meu forro é mega da virada Mega da virada, mano, porque se cê ganha Virou burguesia, não tem problema Tá ligado, parceiro, cê ganhou ontem Amanhã já vai ser outro dia Mas não sei o que não, porque nem tem problema Cê cria, você tá lá, fica esperando eu chegar E vai a tomar raciocínio do garrinho Cê mata de camarada Vai vendo, eu apago seu parão de LED Eu sou o Pinto Cazuza Exagerando a burguesia FED Vai vendo, mano, que agora eu te mato Isso daqui é um fato Olha pra mim, seu novato Chama o Cazuza e nadar na piscina de rato Uma só ajuda O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura O que a gente estuda? É eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado Mas quem se quer pagar de favela É nessas e outras, Johnny Que você deu grela Sabe por quê? Cê não tem cadência Não pago de favela Eu fico quieto Pois ela tá na licença É isso aí Foi mal, rapaziada Depois dessa eu tive que rir Tá de marola Nunca pisou na favela Nem falta, nem pôs jogar bola Cê falou, vem, vai Não é competente Tive que rir Vou dar um soco E pagar o tratamento do seu dente Aê O seu estudo Enquanto eu fazia Acima na boca Já nasceu outro É verdade, meu mano Que eu nunca apanho Nasce cinco dente A cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis? A ideia é louca Explore esse fagulho Que você gosta na boca Meu mano Calma não me louqueza Eu quero ver depois o altario Até essas duas cabeças Falei de dente e de boca Essa que é improvisada É o que tem na boca Você que coloca nas paradas Tá ligado Dentro da sua casa Você foi amassado Vamos sofrer no beat Porque puta aqui vai ter atriba Vai sofrer mais do que quem tem atriba Ei Sabe que eu não mando Manda uma ideia hilária Reconheço seu corre Mas também nada Encontra a maré Pra encher na conta bancária Ei Sabe muito me cansaço Pode ter certeza Eu só sou o improvisado Hoje meu mano Pra mim você é só um peixinho Que foi sussado Carreira fruta Você tá na pisca Contra mim você se arrisca Só que eu atualizo aqui Faz tempo E risco seu nome Tá ligado Você é bundão E toda rima que você Bota sua cara é o ponto Eu sou um peixinho pequeno O mês que vem Eu tô no ar de bosta Pra contar o que você Nunca consegue Você não manda rap Então senta e quica Porque você não é o leque No momento Nós tá seguindo com argumento Boto por você Que não adianta nada Você vem aqui Com o enfrentamento Mas eu não quero tudo isso Então deposita 300% O que eu faço Parceiro Sempre foi meu compromisso Quando você tá pra rimar Dessa forma eu não sei 300% não Nessa você não é banda mal Você vai formar de monso Legal Lá meu mano Eu sou campeão atual Ei Você tá ligado mano O que você não vai avante Só que a batalha é hoje E você vai perder pro cante Perder pro cante Aonde? Porque você acha que é bom É emocionado Não Você é do que o campeão Quem carregou você mano Tá ligado Não preciso nem citar Não é pra mal Eu vou na individual Pra mostrar quem tá lá E uma batida Pra mim você é um cavaço Eu fui carregado Tá bom O Tudu MC te mandou um abraço Você tá aqui me tirando Você tá na minha frente Eu não é o alto Eu só tô mirando Tudu mandou um abraço Pra ele de volta Um forte sincero Os seus reis te mandaram um salto Falando que não entenderam Todos a sério Me fala pra eles Que eu não tô ligando Você é o maior campeão Dessa porra Mas quando você chegar Eu não tô vendo Você rimando Por isso que nós tá racorra Ei Pra mim você é só um fudido Pra mim você é só um otário Eu tava no estúdio Desculpa Eu não perco o tempo Lendo o comentário Ei Você tá ligado Que mano A gente me adora Me ataca Para de ficar sentando Na história Não sinta essa história mano Você não fala Dos comentários Porque é Uma fita que no final Pra você que é o cara Que é zero Ela chute como um efeito Que nem aquela fita É uma parada tóxica Você é zoado A rima você não mandou Com efeito Manda a próxima Manda a próxima Já acabou Só paga o verso Sem ter calor Sem ter calor Sem ter calor amigo Tem que te ensinar Você rimou há mais de 10 anos E eu vou ensinar a contar Aí rapaziada Perdoa a vacilação Xingando quem tá na internet Fica bravo com ele não Ó Faz o seguinte Faz o substantivo Vem pra ondeia E vem ver ele apanhando ao vivo Vem ver ele apanhando ao vivo Seus arrombados Mas vocês nunca vão ver Eu apanhando no putado Ele rimou mais que eu É que eu sou um pesadelo Qual foi? O prado tá pagando Seu cabelo Não O prado tá te dando um couro E você tá achando Que isso é o rapazouro Eu nunca vi o cabelo Do bolo E nem menti a mala Mas se quiser Eu pago o tratamento Da sua cara E só que eu não vejo Você paga meu nome no ato Porque cê sabe E eu ser vida vai sufrir Cê sabe o meu ritmo no momento E pra você eu vou pagar É só seu emagrecimento Não precisa pagar não Que eu tô tranquilo Eu prefiro assim Ser bem coidão Melhor do que você Que é um vacilão Não arruma nada Eu nunca é peso pesado É pesadão E esse que é o pesadão Coitado Eu sou muito mais bigão Para de caô Você Ah caralho Cê nem faz o seu trabalho Tem que gostar do bigão mesmo Que é da periferia Que ele é um big Mas que cê é um big Batifaria Mas o poder Rapaz Façam assim Cê começou o round Correndo de mim Nada Esse round Foi só pra sentar Foi só pra dar uma balanceada Só pra você achar Que você não é o reizinho Pra você chegar no sapatinho Pra você ver Que não há de amastem monstrão Se você vier sozinho Porque você fica na mema Sempre achando que é o melhor Sempre achando que é o monstrão E eu te desmembro De que eu comecei com suor Comecei com disposição Pode vir pra cima, meu bem Se você tá achando que só tu quer o trem É o improvisado Esse é o Prado RJ tem folgado Só que São Paulo aqui tem também Tô falando pra você Como é que eu mando crime RJ tem folgado RJ tem bandido RJ tem uma porrada de rima Muita rima Você falou que eu me acho Meu mano Ah Prado Para de caô Você que se acha Eu não me acho Eu sou Essa é a diferença do bagulho aqui Ficou o pato mesmo Gritando pra caralho Ficou falando um monte de moça Mas ouvi meu parceiro Que você não fez seu trabalho Você vai ver como é que é o bagulho Como é que eu aumento o clima É a balança mesmo Eu subo de um lado Tudo o outro Fica igual mesmo Eu em cima e embaixo Nível de rima Não, nada a ver papai Tá ligado que você já vai perder Você vem e fala que eu me acho E de tanto me achar Eu fiz o povo me ver E agora você vai me entender Eu sou a nova geração O próximo incentivo Você pra mim tá concentrado no caixão Só tá rimando pra moça Pra eles que ainda tá vivo Eu tô vivo mesmo E vou voltar Semana que vem eu tô aqui Até porque eu não nasci Um sujeito longe pra me matar E até agora eu também não achei Vacilão Você vai ganhar o teu Pode rocar ou contra a gente Mas se você rocou Eu tava sendo com ele seu Não Pode botar